Quem ousa entrar na minha casa, tem invasores aqui, e eu vou encontrar vocês, seus pertinhos. João, o que apareceu no chat do DF3D? Essa foi a maior dublagem da minha vida. Alguém liga pro Guilherme Brink, que tem um talento aqui. Tem um talento aqui. Marinha? Oi. Deixa eu desgraçar essas piadas aí. Você escutou a risadinha, velho? Oi, tu? Não, não fui eu. Eu vejo vocês. João, o que é isso? Mara! Vem brincar comigo, vem brincar comigo, boneca fofinha, quero uma amiguinha, boneca fofinha. Quero uma amiguinha. Mano, deixa esse mapa da Lune. Tô falando que esse mapa tem a ver contigo. Tô falando que esse mapa tem a ver contigo. Tô falando que esse mapa tem a ver contigo. Tô falando que esse mapa tem a ver contigo. Tô falando que esse mapa tem a ver contigo. O que é isso?